Estamos aqui diretamente da Comic Con Experience 2019 com um dos idealizadores da Poccom, Mário Cesar. Mário, conta pra gente, você é um contador de histórias, por que contá-las em quadrinhos? Esse quadrinho é uma coisa que eu tive que ter uma paixão de adolescência que virou uma bocura-vida, assim. Eu cresci dentro de quadrinhos, eu competizei dentro de quadrinhos e foi a forma que eu achei para me expressar. Então, as quadrinhos marcam uma história de superfície. E o que você trouxe aqui pra Comic Con Experience? O que as pessoas vão encontrar na sua mesa? Aqui eu trouxe o Bedita Cura 2, que eu estou lançando aqui. É a continuação do Bedita Cura, que conta a história do Acácio, que é um menino que desde pequeno, ele é submetido a vários tratamentos pelos pais dele, pra supostamente ter a sensibilidade dele, que eles não aceitam que é uma criança incriminada, diferente dos mais meninos. E aí, esse quadrinho tá já, porque aqui tem a vida marcada pela monfomia e por enfrentamento de imersão sexual. E tem meus outros quadrinhos todos aqui também. Legal. E agora, pra finalizar, quem que é a artista ou o artista imperdível aqui da Articelli? Ah, tem tantos. Mas, deixa eu ver. A alma que eu pago um pau dourado é a Renata Palasco. Eu não sei que mesa que ela tá, mas ela é foda pela mesa dele. Muitíssimo obrigado, viu, Mário? Até a próxima. Até.